Olá! O assunto do vídeo de hoje é o desenvolvimento do bebê de um ano. Olá, mamães e papais que acompanham o canal Macetes de Mãe. Quem já está aqui há algum tempo sabe que eu fiz uma série de desenvolvimento do bebê mês a mês, até 12 meses de idade. E eu prometi, né, que essa série continuaria, porque foram muitos pedidos pra gente manter. Então eu vou iniciar agora alguns vídeos onde eu vou falar do desenvolvimento da criança ano a ano. O que que normalmente acontece no primeiro ano de vida, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento da criança de um ano. E vamos começar falando pelo desenvolvimento físico. Então uma criança de um ano de idade, como é que está o desenvolvimento físico dela? Bom, nessa fase, a criança começa a andar, ela começa a subir e descer a escada, ela começa a escalar móveis. Então ela fica bastante ativa fisicamente. É uma grande descoberta e uma grande conquista desse período. Justamente é esse andar, né, esse locomover, esse subir e descer. Bom, o equilíbrio da criança, ele ainda está instável, né. Ela ainda balança bastante aí por volta de um ano e pouco. Isso porque os músculos, né, dos membros inferiores, eles ainda não estão 100% firmes. Porque eles não foram tão utilizados assim. A gente sabe, né, que um músculo, ele é desenvolvido conforme ele é utilizado. Então a criança começou a andar, ela ainda não desenvolveu esse músculo. Então isso vai acontecendo aos poucos, ao longo, né, desse um ano e um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Quando ela chegar em dois anos, ela já vai estar com um equilíbrio bem melhor. A motricidade fina da criança, né, que é aquela de pegar pequenos objetos, ela também já está bem melhor. Então ele já consegue pegar pequenos objetos, passar de uma mão pra outra e deliberadamente largar esse objeto, em vez de simplesmente abrir a mão, puf, caiu no chão, sem querer. Não, ele pega, passa e coloca em algum lugar por decisão dele. Como é que está o desenvolvimento intelectual da criança? Ele está muito mais curioso e ele explora o mundo ao redor. Então é aquela fase que a criança descobriu que ela pode andar por aí e ela sai andando e mexendo em tudo. Ele é curioso mesmo, ele quer ver tudo, quer levantar, quer abrir, quer tirar tudo de dentro das gavetas. Isso é super comum nessa idade. É uma criança que já compreende ordens simples, né, então você pode dar ordens simples que ela compreende, não necessariamente ela vai cumpri-las, mas, por exemplo, você pode dizer, alcance o brinquedo pra mamãe, jogue a bola e você ajude, né, fazendo sinais pra criança entender. Ela consegue entender essas pequenas ordens. Nessa fase, apesar da comunicação, ela ainda tá delimitada a algumas palavras e não a frases, a criança já consegue mudar um pouco a entonação da palavra pra conseguir, né, transmitir mais ou menos o que ela quer. Então é através da entonação que ela se comunica. Então, por exemplo, ela pode falar... Se ela, por exemplo, tá triste por ver um cachorrinho machucado, ela pode fazer... Porque ela tá feliz que ela viu um cachorrinho na rua. Então essa entonação já começa aí por volta de um aninho e pouco. A criança também já consegue, intelectualmente, estabelecer relações entre um objeto que representa algo que existe na vida real. Então ela já entende que aquele carrinho, aquele objeto, é similar ao carro que ela usa pra passear. Então que é o mesmo objeto, mas pequenininho na casa dela. Então ela faz essa analogia, já consegue fazer nessa faixa etária. Como é que tá o desenvolvimento social? A criança, ela gosta muito de interagir com as pessoas que são próximas dela, que ela conhece, que ela tem o hábito da convivência. E começa a imitar também bastante comportamentos dessas pessoas. Já é uma característica do desenvolvimento da habilidade social dela, que acontece nesse período. Outra coisa que é muito legal também nesse período, é uma maior autonomia da criança. Então essa criança, quando no meio de outras crianças também, da mesma faixa etária, de uma faixa etária próxima. Ela se sente feliz em estar ali, sozinha, sem o pai e a mãe ao lado, grudado nela. Ela se sente autônoma, né? Ela se sente empoderada. Desde que, claro, ela consiga de vez em quando dar umas olhadas pra cá e pra lá e ver que o pai e que a mãe, né? Aquela referência dela tá por perto. As suas interações com outras crianças ainda são bastante limitadas. Então, por exemplo, uma criança que vai e encontra outra criança pra brincar, com um aninho e pouco, elas ainda não têm uma troca entre elas. Troca no sentido de se identificarem, de participarem da mesma brincadeira. Então elas vão brincar, por exemplo, lado a lado, mas cada uma com a sua brincadeira. E o desenvolvimento emocional, como é que tá? Bom, nesse período, apesar da criança ainda ser bem-humorada, já começa a fase das birras, né? Final aí do um aninho e pouco, chegando perto dos dois, já começa a fase das birras, do não quero, joga no chão, se mostra irritado. E isso faz parte do desenvolvimento da criança. Muitas vezes isso acontece porque a criança já tem desejos, ela já sabe o que ela quer, mas ela ainda não tem uma capacidade de alcançar, de adquirir aquilo, ou também não tem a capacidade de expressar e de dizer. E aquilo causa uma irritação e ela acaba dando aqueles showzinhos que a gente conhece como birra. Mas é do desenvolvimento, porque ela já para, ela já passa a querer. E o querer dela não acompanha o conseguir. E é isso que causa um estresse. E é uma criança também que ela é bastante sensível à aprovação ou desaprovação de um adulto, principalmente dos pais, principalmente da mãe. Então é uma criança que, por exemplo, se a mãe falar um pouco mais alto com ela, por alguma coisa que ela fez errada, ela tende a ficar bastante magoada. Bom, espero que tenham gostado dessas dicas, né? Sobre o desenvolvimento do bebê de um ano de idade, digo aqui, de um até antes de completar dois anos. A série vai continuar. Em breve o vídeo aqui sobre a criança de dois anos, né? Então o período de dois até três anos de idade, a gente vai falar sobre o desenvolvimento. E aos poucos vamos fazendo sobre outras idades. Quem quiser dar sugestões, quem quiser complementar, quem quer falar como está o desenvolvimento do seu filho. Ah, meu filho tem um aninho e pouco, está assim, está assado, está diferente. Comenta aqui, porque eu acho que é muito importante essa troca também aqui no canal Macetes de Mãe. Não somente eu trazer as informações para vocês, mas vocês que têm filhos nessa idade, comentarem comigo o que vocês percebem dos seus filhos, como é que está, está igual, está diferente. Comentem, porque isso é muito legal. Essa interação e essa troca é importantíssima. É tão importante quanto o conteúdo do vídeo que foi produzido e que vocês assistiram. Então um grande beijo, gostou, comenta, dá um like, compartilha, ajuda aí o canal Macetes de Mãe a chegar a um milhão de inscritos, que com certeza vai me deixar bastante feliz.